Boa noite a todos, sejam bem-vindos na aula de recuperação da disciplina de uso, manejo e conservação do solo, onde vamos começar a entender os princípios do sistema plantio direto e entender também um pouco da sua história. Bom dia, nós tivemos dia 23 do corrente mesmo o dia nacional do plantio direto e dia 23 foi o dia em que se fez a primeira lavoura de plantio direto no Brasil, em 1972, por Herbert Bartz. E agora, através de um projeto de lei de um deputado gaúcho, se tornou dia 23 de outubro o dia nacional do sistema plantio direto. Bom, para historiar um pouquinho para vocês, isso aqui é uma palestra do pesquisador Ratan Lau, e ele é o número um, como eu disse para vocês, o pesquisador da agronomia com o maior número de citações no mundo. E o Ratan Lau, então, ele descreve que há 10 para 12 milhões de anos atrás, a maneira que o homem primitivo fazia agricultura era distribuir sementes no solo, e aquilo já botou um predador aí que está agradecendo essas sementes, uma parte ficava já para a fauna da época. Depois, houve uma evolução nesse processo, esse aqui é o primeiro instrumento agrícola aí. Na verdade, é um pedaço de pau, como uma ponta, e no qual se fazia uma cova, se colocava a semente no fundo da cova, e com o próprio pé se cobria com terra. Eu tive a oportunidade de visitar, no Quênia, um museu de agricultura, e esse instrumento aí estava lá exposto como sendo a primeira ferramenta que o homem criou para colocar a semente no solo. Depois, os indianos inventaram uma espécie de arado manchada, na verdade, um arado manual manchada, e com essa enxada, então, se abria essa cova e se fazia, de novo, o correamento para se colocar sementes. Até que os gregos, os romanos, inventaram os primeiros arados. Então, esse aqui é um arado, o arte, que foi a primeira invenção. Primeiro, ele surgiu de madeira, e é o primeiro arado de tração animal. Depois, ele foi sofrendo transformações, adaptações, para ficar mais pontiagudo, facilitar o trabalho, como é essa versão aqui. E até que... Opa, desculpe. Que os indianos... Eles inventaram um arado, né? De tração animal ou humana. E aí nós estamos nos aproximando dos instrumentos que a gente utilizou anos depois. Então, deixa eu ver se eu... Esse aqui é o primeiro arado de metal, de ferro. Então, esse arado, ele lembra uma Iveca, né? E é o primeiro arado de ferro. Aí, o arado romano que começa a inverter camadas de solo. Então, lembre-se, os primeiros arados, eles não invertiam camada de solo. E uma evolução desses arados, até chegar ao arado romano, que invertia a camada de solo. E a inversão de camada de solo era muito importante para o controle de ervas daninhas, porque a gente invertia, trazia o subsolo para a superfície. Então, a gente colocava a parte de folhas da planta no interior do solo e expunha as raízes ao sol, a radiação solar. Então, é uma forma de controlar o enciamento. Bom, aí tem muitas coisas... Tem muitas coisas estranhas aí, mas o Rattan Law, ele coloca que durante algum tempo, lá em 1674, se acreditava que se tinha que reduzir as partículas de solo, ou seja, desagregar o máximo possível as partículas de solo para que elas entrassem via sistema radicular. Então, você acreditava que a planta acabava ingerindo solo através das raízes, o que nos parece algo, nos dias de hoje, bem estranho. Aí, com a evolução, o Thomas Jefferson inventou o primeiro arado usado nos Estados Unidos em 1784. Foi patenteado 12 anos depois e esse arado entrou em mercado em 1830 através de um ferreiro chamado John Deere, o qual um pouquinho da história eu contei para vocês e vou mostrar mais sobre a história do John Deere. Então, o plantio direto já é uma evolução muitos e muitos anos depois, em que consiste a gente em colocar a semente no solo sem mobilização de solo ou com mínima mobilização de solo. E nós aceitamos aí como um limite de mobilização de solo de 15% a 20% da superfície no máximo. Mas o ideal seria realmente ter o mínimo de mobilização e manter o solo permanentemente coberto. Essa aqui é a sede da John Deere. Essa sede, então, foi construída por um arquiteto muito renomado nos Estados Unidos. Essa é uma obra construída de ferro e de vidro. Uma obra muito linda, né? E é o escritório central onde uma boa parte dos engenheiros da John Deere trabalham. Fica numa área muito bonita que tem em torno de uns 60 hectares, todo vegetado e com a natureza preservada. Realmente é um local muito bonito. Mas esse aqui é o marco histórico. Eu falei para vocês que os Estados Unidos, todas as grandes invenções, eles marcam como marco histórico da evolução da agricultura americana. Então, aqui está um sítio histórico da agricultura americana, quando, em 1837, o ferreiro John Deere desenvolveu o arado que ali era self-clean, um arado que fazia limpeza. Ao fundo, vocês veem o tipo de vegetação do campo nativo, que é uma vegetação conhecida como tall grass, uma pastagem de gramíneas com alta, um porte alto. Então, esse sítio histórico da engenharia agrícola, quando, em 1837, John Deere construiu o primeiro self-scouring de metal e fazendo uma contribuição significativa para a agricultura americana. E esse aí é o busto do John Deere, do ferreiro John Deere, que iniciou esse império. E aqui uma vista para vocês de como era o campo nativo. Então, na região central dos Estados Unidos predominava esse tipo de vegetação. Essa vegetação desenvolvida por muitos anos foi uma das razões para que o teor de matéria orgânica dos solos americanos seja tão alto. Eles têm um teor de matéria orgânica que chega a 40 centímetros na primeira camada. E essa aqui era a ferraria, a oficina onde o John Deere desenvolveu esse arato. E aqui eu estou com uma réplica, uma pessoa que fica lá representando o John Deere. Então, eu trabalhei como guia técnico de um grupo de agricultores que eram clientes da John Deere e eu tive a oportunidade de levar esse grupo até esse local. E aqui nós estamos vendo as réplicas dos arados que nessa época começaram a fazer toda a história da agricultura americana, que nós temos um tipo de arado. Aí as coisas foram evoluindo. Esse aqui já eram os primeiros arados fabricados pela John Deere. E, bom, evidentemente que depois de se arar muito, muitas áreas nos Estados Unidos, como a gente viu, ocorreu o Dust Bowl e também começou a se questionar se estava certo fazer a aração. então, em 1962, esse senhor de camisa branca que era o professor Shirley Phillips de fertilidade no solo da Universidade de Kentucky e o agricultor Harry Young fizeram a primeira lavoura que se tem notícia no mundo de plantio direto de milho, como a gente está vendo aqui. E, dez anos depois, Herbert Bartz em Holândia, no Paraná, faz a primeira lavoura no Brasil. Então, estes são momentos históricos, a primeira lavoura nos Estados Unidos, na América do Norte, e a primeira lavoura na América do Sul, no Brasil. E aqui está a semeadora. Quando a gente olha a semeadora, a gente vê esse disco corrugado e, no início, a gente tinha a ideia, o conceito era que a linha de semeadura tinha que ser preparada, bem preparada, para poder permitir o contato semente-solo e, com isso, seria o conceito. Entre linhas mantidas intactas e linha de semeadura tentando oferecer condições que se acreditavam que eram essenciais para funcionar bem o plantio direto, ou seja, um solo relativamente desagregado que permitisse contato semente-solo, que a resistência à penetração fosse baixa para permitir o aprofundamento do sistema radicular. no Brasil, o sistema plantio direto foi implantado para controlar a erosão. Essa aqui é uma imagem de Cruz Alta em 1970 e como era o aspecto das lavouras. Vocês vejam que a cada 30 metros nós temos a presença dos terraços, mas os solos eram completamente descobertos, totalmente expostos à ação da chuva e aqui nós temos uma situação que antes da semeadura ocorreu uma chuva pesada e nós tivemos aqui uma perda de solo muito grande, como foi o novembro de 1978 que ficou registrado como a maior erosão da história do Rio Grande do Sul. Observem que nessa época o que se tentava utilizar de controle da erosão era terraços, práticas mecânicas. não se tinha o princípio de proteção do solo com cobertura de resíduos vegetais e evidentemente que o terraceamento ele controlava a enxurrada, mas ele não controlava o início do processo erosivo que é o impacto da gota da chuva e neste caso aqui ele não conseguiu nem mesmo controlar a enxurrada porque os terraços romperam e houve até um agravamento do processo erosivo. Então quando nós temos erosão dificilmente a gente vai ter uma agricultura desenvolvida porque nós vamos perder a estrutura do solo, nós vamos ter menor infiltração de água no solo pela exposição de camadas compactadas, nós vamos ter um decréscimo de estoques de nutrientes no solo isso é muito importante dizer para vocês que a erosão é um processo seletivo porque ela prioritariamente ela arrasta as partículas mais leves como a matéria orgânica e as mais finas como a argila então é um processo que a gente perde além do grande volume de solo a gente perde as frações mais reativas do nosso solo compromete a ciclagem de nutrientes a atividade biológica se aumenta a dependência de uso de insumos externos o solo se torna cada vez mais suscetível a próximos eventos de erosão e muito suscetível a estresse ambientais e maior suscetibilidade a compactação e menor armazenamento de água então para reverter esse processo erosivo no Brasil esses três agricultores do Paraná Nonô Pereira que é aquele senhor que está de óculos de boné ao fundo Frank Dixer que é esse senhor de casaco de blusão vermelho e o de costas é o Herbert Bartz então Herbert Bartz Frank Dixer e Nonô Pereira junto com esse agrônomo aqui que é um holandês que eu tive oportunidade de reencontrar recentemente o Hans Pitten eles começaram nos campos gerais a fazer as lavouras de plantio direto então de fato o Herbert Bartz já tinha implantado na sua lavoura em Rolândia aí ele convenceu Nonô Pereira em Palmeira a fazer a sua lavoura e depois o Frank Dixer então aqui o Herbert Bartz quando uma foto da semeadora dele vocês veem que é uma semeadora importada e quando ele já estava completando 32 anos de plantio direto contínuo na área as primeiras semeadoras elas eram importadas dos Estados Unidos ou da Inglaterra eram dois países que já possuíam mecanização para isso no Brasil as máquinas de plantio direto avançaram muito rápido e aqui nós temos uma foto eu queria dizer que esse acervo de fotos me foi cedida gentilmente por um consultor que viveu essa época que é o Rolf Depch hoje ele está cuidando da sua saúde mas ele foi uma pessoa muito importante também no sistema plantio direto um amigo que me me cedeu essas fotos históricas e eu guardo isso com um carinho muito grande então aqui nós estamos vendo as primeiras máquinas de plantio direto essa aqui de uma empresa de Juí a Imaza que depois ela fabricou máquinas de plantio direto junto com a Semeato e outras empresas nós tínhamos empresas em Ibirubá também que fizeram várias adaptações tinha uma adaptação aqui no Rio Grande do Sul de semeadoras convencionais para plantio direto que fez muito sucesso mas de toda forma vocês observam o conceito aqui olha a mobilização na linha de semeadura então a ideia inicial era esse conceito que tinha que preparar a linha de semeadura como se fosse um preparo convencional e a entrelinha ser mantida coberta para fazer conservação do solo conservação da água então era quase um sistema híbrido entre um convencional restrito a linha de semeadura e o sem preparo a sem mobilização na entrelinha ao fundo vocês veem as lavouras de preparo convencional que ficavam completamente descobertas então aqui nós temos uma aproximação disso e era o conceito um trator antigo valmet eu tive oportunidade de trabalhar com alguns desses desses aqui mas da linha amarela bom mas de toda forma o problema que acontecia com essa mobilização aqui era a emergência de ervas daninhas na linha de semeadura e como nós não tínhamos muitas opções de herbicida especialmente herbicidas de pós emergência os nossos herbicidas eram pré-emergentes nós tínhamos um grande problema que era o ensamento provocado por esse tipo de preparo em solos mais leves nós tínhamos também o selamento pelo impacto da gota da chuva na linha formava um selamento superficial e que também prejudicava a emergência das plantas ou seja esse sistema que veio assim diria copiado dos Estados Unidos e da Inglaterra ele não se adaptou bem aos solos tropicais e aqui nós temos uma semeadora que eu tive oportunidade de trabalhar também que ela foi muito popular que é a Rotcaster bom essa semeadora ela era interessante porque ela era uma enxada rotativa na linha de semeadura vocês estão vendo esse pó levantando aqui é solo e de fato nós utilizamos essa semeadora no meu caso aí em 1983 84 para fazer o plantio direto de cebola porque a cebola ela precisava ter uma fase de muda em canteiro e depois o transplante manual hoje já se pode fazer até mecanizado mas na época era manual então se tinha que preparar uma cova para poder fazer o transplante das mudas e essa máquina aqui ela fazia isso mas enfim era um conceito que existia na época e que depois este conceito foi evoluindo então aqui está a Sarotocaster que era uma máquina que também ficou popular esse aqui é uma foto do Nono Pereira e uma coisa interessante assim tanto Herbert Bartz quanto Nono Pereira eles dedicaram muito tempo da sua vida para fazer palestras e apresentações para outros agricultores para universidades então eles praticamente eles dividiram a vida deles entre serem extensionistas do plantio direto e agricultores aqui é quando ele estava comemorando 25 anos de plantio direto uma foto de 2001 quando ele completou 25 anos de plantio direto na palha e bom aí eu guardo algumas recordas recordações pessoais eu fui presenteado com essa camisa aqui e eu ainda tenho ela como uma relíquia da história história o historiano para vocês o Nonô Pereira foi a cidade que nós temos propriedade em Cachoeira do Sul e fez uma palestra lá na Sociedade Rio Branco e assim foi os primeiros passos aí de plantio direto 1971 Fazenda Maravilha no Paraná mostrando que a primeira dificuldade para fazer plantio direto era o controle de ervas daninhas olha como é que eram insados as lavouras nessa época aqui em 1971 praticamente a barra do pulverizador aí ia em cima do ensamento e aqui já é essa mesma parcela aí ela dessecada e implantada em plantio direto então nessa época o plantio direto ele tinha assim foi muito impulsionado por duas indústrias a indústria dos agroquímicos dos herbicidas e a indústria de máquinas agrícolas erroneamente muitas pessoas rotulavam o plantio direto como um sistema para grandes propriedades porque só as grandes propriedades poderiam ter acesso aos herbicidas e as máquinas semeadoras e pulverizadores isso na minha concepção respeito concepções diferentes não se comprovou nos anos seguintes e o plantio direto chegou inclusive a pequena propriedade então esse aqui é o Rolf Debsch a pessoa que nos cedeu gentilmente essas imagens hoje ele está adoecido e eu levo meus pensamentos para que ele possa se recuperar mas aqui um dos primeiros trabalhos 1972 a primeira pergunta que os agricultores faziam era o seguinte olha tudo bem o plantio direto pode controlar a erosão mas ele produz igual convencional se ele não produzir igual convencional nós não temos interesse nesse sistema e o Rolf Debsch então ele e outros pesquisadores no início eles tinham que provar com parcelas lado a lado que o plantio direto produzia igual ao sistema convencional aqui uma lavoura de trigo e nós estamos vendo em sistema convencional e no plantio direto que já o plantio direto mostrava uma lavoura mais uniforme aqui a primeira semeadura na época na fazenda Renânia de Herbert Batts o pioneiro do sistema plantio direto acredito que é ele que está operando a máquina e fazendo então a primeira lavoura de plantio direto hoje é um marco histórico no dia 23 foi inaugurado um busto em homenagem ao Herbert Batts que já faleceu infelizmente então aqui está a primeira semeadora que ele importou dos Estados Unidos a Alice Chambers então essa semeadora ela serviu como inspiração para toda uma linha de semeadoras nacionais que se seguiram porque ela era muito cara para ser importada então de fato quando Herbert Batts ele foi ao encontro do professor Shirley Phillips e o Harry Young lá no Kentucky nos Estados Unidos a primeira coisa que ele perguntou é como que eu faço para iniciar o sistema plantio direto e o professor e o agricultor disseram olha a primeira coisa você precisa de uma máquina segundo você precisa controlar os índios terceiro você precisa ter uma boa cobertura do sol e então o Herbert Batts ele importou essa semeadora ele teve que pagar uma taxa de importação bastante elevada e o custo da semeadora foi altíssimo e isso limitava que outros agricultores pudessem usufruir do sistema ou testar o sistema porque nós não tínhamos semeadores nacionais professora pois não o que que seria aquele tanque que tem na frente da semeadora ali boa pergunta né esse tanque aí eu acredito que era para depósito a princípio de líquidos nos Estados Unidos sempre se utilizou muitos fertilizantes líquidos eu não sei exatamente se era para fertilizante líquido porque para sólidos não parece que que seria né mas nos Estados Unidos se usa ainda até hoje né muitos fertilizantes líquidos na linha de semeadura né então como assim era adaptado à condição americana veio veio dessa forma a semeadura me chamou atenção porque parece que é o mesmo tanque de inoculação que a gente usa hoje em dia né é você tem toda razão né assim no sentido de que esse tanque hoje é o dos biológicos aí e também e também de tratamentos químicos né mas nos Estados Unidos se usa até hoje né adubação líquida tem opção lá né muitos agricultores fazem essa opção em vez de utilizar nutrientes na na forma sólida eles utilizam líquido e o argumento é que a distribuição é melhor então no mercado brasileiro é que a predominância é de fertilizantes sólidos mas no mercado americano tem essa essa possibilidade mas aqui nós temos o aspecto de como ficou a lavoura né num dia de campo e as pessoas olhando olha área dessecada será que vai a emergência vai ser boa essa era preocupação inicial era se se conseguia ter uma emergência boa né e e o aprendizado 1972 de dessecar esse dessecar bem essa área né então isso aí também era então Herbert Bartz 1972 ele ele disse assim olha o sistema tem seus desafios mas a erosão já é problema do vizinho né então ele disse a erosão é do vizinho na minha lavoura já está controlada é claro que isso também eu devo dizer pra vocês assim ao longo da história foi muita crítica né porque pra gente convencer que o agricultor deveria fazer essa mudança a gente dizia assim não plantio direto zero a erosão controla a erosão e de fato o controle da erosão ele é complexo né depende muito das características da chuva do volume de chuva da cobertura do solo do tipo de solo do histórico de manejo então anos mais tarde o pessoal criticava muito ah mas o plantio direto não controlava a erosão como é que tem erosão em lavoura de plantio direto e isso estava associado então a outras práticas de manejo que não foram adotadas né e quando existe compactação do solo e baixa taxa de infiltração de água nós temos um volume de água escoando muito muito grande sobre a superfície do solo e que pode arrastar a palha isso aí tecnicamente a gente chama de ponto de falha do resíduo que é o momento em que o resíduo começa a ser deslocado da superfície do solo pela água e uma vez que o resíduo é deslocado da sua posição ele deixa de ser eficiente no controle da erosão mas foi a frase que o Herbert Bartsch cunhou na época para dizer que a erosão era problema do vizinho e que ele tinha resolvido o maior desafio das lavouras na década de 70 e 80 e aí o plantio direto gradativamente começou a ganhar escala aqui uma imagem dos primeiros países que adotaram o sistema em larga escala nós temos o Brasil e os Estados Unidos os Estados Unidos por muito tempo foi o país que teve maior área de adoção foi lá que surgiu mesmo o vizinho Canadá também tinha uma área expressiva o Brasil com uma área muito grande 25 milhões nessa época se equiparando aos Estados Unidos em situação que se mantém até hoje eu trabalho com um número de plantio direto na casa de 32 35 milhões hoje mas durante as comemorações do dia 23 de outubro dos 51 anos de plantio direto o número que o presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha falou foi próximo a 40 milhões de hectares sobre plantio direto no Brasil que é um número um pouco bastante alto a Argentina nessa época e continua até hoje como o segundo país na América do Sul que mais adota e seguido do Paraguai e Uruguai então a América do Sul ela graças ao Brasil Argentina Paraguai e Uruguai esses quatro países prioritariamente ele tem a América do Sul é a região do mundo que mais tem área contínua superando inclusive a área dos Estados Unidos e Canadá nós praticamente temos muito pouco de plantio direto na África muito pouco de plantio direto na Europa muito pouco de plantio direto na Ásia e vamos encontrar plantio direto na Austrália e na Nova Zelândia então vejam que na escala global o plantio direto ainda é praticado por uma minoria e o preparo convencional ele ainda é adotado por 85% dos agricultores do mundo então como eu disse para vocês a América Latina ela acabou apresentando a maior área de adoção e Estados Unidos então se a gente pegar os top os top five a gente poderia colocar Estados Unidos Brasil Argentina Canadá e Austrália praticamente com 85% da área de plantio direto do mundo então agora percentualmente nos Estados Unidos o plantio direto é adotado por 30% 35% na Argentina Brasil 70% da área de grãos é só o plantio direto e no Paraguai é 75% então proporcionalmente se adota mais plantio direto na América do Sul do que na América do Norte tem outras diferenças também e na América do Norte é um plantio direto que não é contínuo porque eu expliquei para vocês que quando vem o milho o pessoal utiliza uma escarificação do solo um cultivo mínimo às vezes com grade e quando vem a soja que é três semanas depois as razões para fazer isso é porque o solo está muito frio depois do inverno rigoroso do Hemisfério Norte e eles mobilizam o solo para o rápido aquecimento e implantação cedo do milho três semanas depois quando eles plantam a soja aí o solo já está mais aquecido e aí eles fazem plantio direto como eles fazem rotação soja milho um ano soja outro ano milho você tem um plantio direto que ele é intercalado com um preparo reduzido um cultivo mínimo e o nosso plantio direto em grande parte ele permanece por vários anos até que você tenha um problema de compactação ou você tem que incorporar um calcário ou você tem alguma razão para interromper mas tipicamente aí nós podemos ter sistema plantio direto por 10 15 20 anos 30 anos bom aqui é como que evoluiu plantio direto 1972 nós só tínhamos o Herbert Partes o alemão maluco crazy german e durante 20 anos o Brasil até 1990 nós tivemos um crescimento muito lento e aqui nesse período nós tínhamos entradas e saídas e de novo assim para ilustrar um fato pessoal o meu pai ele é a área dele era sementes né ele chegou a assumir a presidência da comissão estadual de sementes e mudas do Rio Grande do Sul e o trabalho dele junto à Secretaria da Cultura mas nós implantamos aqui em 1980 aqui 80 uma lavoura de plantio direto na nossa propriedade lá em Cachoeira mas tivemos muito problema de ensamento e de emergência da soja então em seguida nós retornamos para o convencional ficamos mais uns anos em convencional e voltamos para o plantio direto e aí sim conseguimos implantar com sucesso muitos agricultores nesse período aqui eles entravam e saíam do sistema então por isso que não aumentava a área até chegar 1990 quando ufa aí nós tínhamos um crescimento exponencial de um milhão de hectares a cada ano então todas as pessoas que estudam esse gráfico aqui de adoção eles perguntam mas por que que levou 20 anos para começar a ser adotado e bom as razões são muitas né mas de fato é o tempo da tecnologia ficar madura né primeiro você ter máquinas que que permitissem fazer uma semeadura eficiente depois você ter herbicidas que permitiam pré e pós emergência de controle depois você preparar consultores preparar pesquisadores você levar isso até os agricultores tudo isso levou bastante tempo e as pessoas elas só saem da zona de conforto quando você tem uma situação que necessita uma ruptura né e eu diria para vocês assim que eu escutei isso de vários agricultores né que nós tivemos alguns eventos de erosão como o de 1978 mas mais adiante nós tivemos outros eventos também que fizeram com que os agricultores chegassem à conclusão que aquele sistema já não 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 era sustentável então foram eventos extremos de chuvas e eventos extremos de seca que motivaram os agricultores a fazerem a mudança e depois como a tecnologia estava pronta realmente ela foi adotada claro que nessa época que Herbert Bartz Nonô Pereira e Frank Dixer exerceram um papel fundamental explicando que na propriedade deles estava funcionando muito bem quando a gente olha a curva de adoção da Argentina ela é muito parecida com a brasileira e também tem esse período de 20 anos de adoção se a gente olhar a primeira lavoura de plantio direto na Argentina ela data de 5 anos depois da primeira brasileira daí hoje né ou mais recentemente né o plantio direto se expandiu para a África o Quênia Uganda vários países então nesse slide aqui preparado pelo Rolf Dept ele fala que o plantio direto então se adaptou a todos os tipos de ambientes né desde a linha do Equador como o caso do Quênia e da Uganda até 50 graus sul como é o caso da Argentina no extremo sul da Argentina a 65 graus norte na Finlândia então assim uma amplitude muito grande ele se adaptou do nível do mar até 3 mil metros na Bolívia e na Colômbia em solos que iam desde 90% de areia como no caso da Austrália e do Brasil em algumas regiões centro-oeste fronteira do Rio Grande Sul até 85% de argila como Santo Ângelo Santa Rosa Londrina regiões que nós temos então de 90% de areia 85% de argila de 250 milímetros de chuva na Austrália até 2 mil milímetros de chuva então realmente uma adoção assim muito grande se vocês me perguntarem aonde que o plantio direto não funciona bem eu devo dizer para vocês que são em solos frios e em solos mal drenados daí a gente tem muita dificuldade de fazer o plantio direto funcionar bem e aqui uma imagem dos Estados Unidos nós temos essa região aqui tem acima aqui Chicago aqui são os grandes lagos e em volta de Chicago aqui nós temos o cinturão do milho que é a principal região produtora de grãos e aonde nós temos a grande área de adoção de plantio direto nos Estados Unidos então ilustrando para vocês as duas regiões que eu tive a oportunidade de morar e estudar a primeira ficou aqui mais ao sul que é o estado do Alabama eu estudei na Universidade de Auburn e depois eu fui aqui para a região central que é o Kansas a Universidade do Kansas então são duas regiões bem distintas aqui nós temos o Golfo do México e nós temos a Geórgia a Flórida Texas e Alabama Mississippi então essa região aqui toda ela é subtropical então o inverno não é tão rigoroso é uma região que nós temos pastagens nós temos amendoim tem algodão e solos mais arenosos já nessa região aqui aí nós temos os solos que predominam molissol e são solos então os solos mais ricos mais propícios para a agricultura e nós temos então aqui principalmente milho e soja e a área de pecuária né de criação de gados então nós temos aqui o Texas essa região aqui é uma região muito seca né nos Estados Unidos e mais ou menos isso então aqui um pouco da América do Sul e aqui algumas associações né de plantio direto que assim que ocorrem na América do Sul então essa aqui é um projeto da GTZ e do Ministério da Agricultura e Ganaderia do Paraguai um programa de conservação do solo e um símbolo aqui de proibido arato né esse aqui é agricultura sustentável associação de produção para uma agricultura sustentável de colônias unidas esse aqui plantio direto de Nara Rao no Paraguai zero labrança no Chile associação latino-americana encontro latino-americano de semelha direta no Paraguai de novo grupo de plantio direto IAPAR plantio direto na pequena propriedade tração animal bastante importante sistema semelha direta do Paraguai de novo da GTZ então a GTZ é a agência alemã ela teve uma importância muito grande para a implantação do plantio direto no Paraguai o Rolf Depp ele se deslocou depois de ele ter toda essa experiência no Brasil ele foi para o Paraguai e essa aqui é a associação uruguaia pro semelha direta e eu tive a satisfação de ano passado de ser convidado para fazer uma palestra lá na associação de plantio direto do Uruguai e fui muito bem recebido e fiquei muito bem impressionado com os agricultores que praticam plantio direto no Uruguai a região é muito linda onde se tem soja no Uruguai infelizmente não é uma região muito grande que nem nós temos aqui uma quantidade muito grande e esse aqui é o símbolo do plantio direto na palha lá dos campos gerais o símbolo era uma minhota então aqui esse foi assim a primeira associação depois eu fazendo uma revisão sobre isso os clubes amigos da terra eles foram muito importantes o Rio Grande do Sul chegou a ter 26 clubes amigos da terra que eram clubes destinados a troca de experiência entre produtores sobre o sistema plantio direto então nas pequenas propriedades sempre se usou muito o arado com tração de IVECA e aí graças ao IAPAR teve um papel muito importante nisso o grupo de engenharia agrícola do IAPAR para pequenas propriedades então foi feita uma série de máquinas adaptadas a tração animal e humana e essas máquinas elas passaram a ser fabricadas tanto no interior do Rio Grande do Sul de Santa Catarina como do Paraná e depois foram exportadas para a África então isso aí nos Estados Unidos não tinha deixa eu voltar aqui isso aí nos Estados Unidos não tinha e o Brasil nesse sentido foi assim teve seu pioneirismo também em adaptar as máquinas de propriedade grande e médias para tração animal e cultura familiar se proibiu a queima dos resíduos isso aqui também é uma etapa bem interessante né no início nós queimávamos os resíduos de trigo por exemplo como uma ação para evitar evitar propagação de doenças né a cana de açúcar se queimava a palhada para facilitar a operação de preparo né de renova da cana e e assim a queimada era uma prática que teve que ser banida né para poder o plantio direto ter cobertura então esse aqui é um outro amigo que eu tive a oportunidade de trabalhar na na África né Rui Cazão engenheiro agrícola e ele desenvolveu a gralha azul em 1987 que era uma uma versão né para pequena propriedade e ela tinha características aqui de ter uma caixa de semente uma caixa de fertilizantes e uma haste sulcadora né e aí você depositava a semente e o fertilizante e isso evoluiu né começou aí os trabalhos né de plantio direto na pequena propriedade até evoluir para máquinas então com tração já numa situação mais confortável né com uma proteção para o sol e uma capacidade maior evitando estar toda hora reabastecendo então aqui o primeiro encontro de plantio direto para tração animal e várias máquinas aí né até nós chegarmos a matraca então a matraca ela é adaptada especialmente para áreas muito pequenas você sabe você sabe que na África uma boa parte da agricultura de subsistência é o que a gente chama de garden farm é lavouras de quintal porque as áreas tem em torno de um hectare 1.5 hectares então a atração com matraca ou própria mão de obra do agricultor ela é é viável né então alguns trabalhos e o mercado então da América do Sul para pequenas propriedades do plantio direto é um mercado bem expressivo aí mas a gente tem outros países como Índia Paquistão Bangladesh Nepal enfim México América Central que se poderia alcançar um número muito grande né o professor João Carlos de Moraes Sá Juca Sá do Paraná da UEPG ele ele propôs que o plantio direto possui fases nós temos uma fase inicial que é de 0 a 5 anos que é uma fase de transição entre o sistema de mobilização intensa de solo para um sistema de plantio direto nessa fase nós temos o rearranjo da estrutura do solo é uma fase que é difícil acumular bastante resíduos vegetais há um reestabelecimento da biologia do solo e maior exigência de nitrogênio como eu já falei para vocês e isso inclusive também foi reportado nos Estados Unidos e a demanda de nitrogênio no plantio direto na fase inicial ela pode ser 25% maior do que a do convencional depois de 5 a 10 anos nós temos a fase de transição onde que já é fácil começar a acumular palhada começa a aumentar a matéria orgânica e nós vamos vendo que a dependência de nitrogênio já diminui na fase de 10 a 20 anos nós temos aumento da CTC do solo retenção de carbono sequestro de carbono ciclagem de nutrientes atividade biológica intensa e mais de 20 anos nós temos então um sistema que a gente considera maduro inclusive a exigência de nitrogênio e de nutrientes como um todo pode ser bem menor o que eu gostaria de destacar aqui é que eu gostaria de destacar é que nós temos hoje trabalhos mais recentes que eles mostram que apenas depois de uma ou duas décadas é que o plantio direto consistentemente ele se torna mais produtivo que o convencional no início o plantio direto e o convencional são muito parecidos com relação à produtividade mas aqui nós temos alguns dados do plantio direto na fase inicial em passo fundo em dezembro no qual se registrou o horário de verão então era duas horas da tarde 74 graus em solo descoberto e em solo coberto 39 graus então isso era uma grande vantagem em solo tropical era a diminuição da temperatura do solo em função do efeito da palha em refletir os raios e de manter a umidade do solo então essa era muito importante para nós coisa que em clima temperado não era tão importante mas que em clima tropical era muito importante isso aqui uma palhada de de trigo então em resumo plantio direto significa menos trabalho maior economia de mão de obra de tempo para implantar as culturas maior economia de diesel combustível fóssil incremento de rendimentos depois de um certo tempo retorno econômico porque na verdade se economia se tem economia de mão de obra e de tempo e ele é ambientalmente mais sustentável porque ele evita a degradação do solo e promove a conservação do solo então a primeira dificuldade que se teve era fazer as pessoas aceitar esse sistema porque ele era uma ruptura completa com o sistema de preparo convencional que ainda mundialmente é o mais utilizado e aí houve essa essa extensão agricultor para agricultor que funciona tão bem e eu agradeço a todos que estiveram presentes aí na palestra do Laércio o agricultor ele hoje é um influenciador que tem 90 mil pessoas seguindo ele e ele é um influenciador de agricultura regenerativa e eu queria fazer o paralelo com esses senhores aqui na década de 70 que não tinha internet não tinha essas facilidades e eles circulavam pelas principais cidades fazendo suas apresentações e reportando como é que eles trabalhavam na sua propriedade e isso motivava agricultores a seguirem um exemplo deles então aqui está o Nonô Pereira e aqui nós estamos o Frank Dixer com um amigo paraguaio Luiz Cubija que é uma pessoa muito importante na adoção do plantio direto no Paraguai e aqui nós temos o primeiro encontro em Foz do Iguaçu Encontro Mundial de Agricultura Conservacionista como a FAO designa para plantio direto em 2003 e aqui eu posso identificar para vocês algumas figuras ilustres que contribuíram muito para o plantio direto mas esse senhor aqui com a câmera é o Dom Recoschi um pesquisador muito importante dos Estados Unidos e aqui nós temos a semeato de passo fundo que se tornou na época a principal semeadora de plantio direto e ela chegou a ser também muito exportada então aqui nesse evento nós temos pessoas do mundo inteiro que estavam acompanhando o que estava acontecendo no Brasil em termos de adoção uma piadinha aqui do professor pode ser de não ser de tão bom gosto mas os bonés aqui não eram do MST eram da semeato mesmo bom então o que que os primeiros trabalhos aqui na propriedade do Frank Dixer mostravam acompanhamento de propriedade do Frank Dixer a produtividade de soja você vê que na época se colhia 2.2 deixa eu fazer aqui esse cálculo 2.200 quilos dividido por 60 olha só na época se colhia 36 sacos era isso aí mesmo a gente colhia 30 36 sacos 30 sacos lá em Cachoeira nessa época então veja só no início houve aqueles períodos em que a gente ter seca que colhia muito menos na faixa de mil quilos depois voltava para os dois mil e a linha de incremento da produtividade com o tempo na soja ela ela foi linear mas a inclinação da reta foi foi menor mas no caso do Frank Dixer na soja ele chegou a economizar 50% do fertilizante e ele atingiu então depois de 20 anos de plantio direto 3.600 quilos de soja que correspondia a 60 sacos então saiu de 35 sacos para 60 no caso do milho ele saiu ele saiu de 4 toneladas 4 mil quilos ou seja 67 sacos teve mais flutuação ao longo do tempo em termos de produção mas a linha de incremento da produtividade foi foi maior e ele estabilizou em 8 chegou a 8 mil quilos o que dava 133 sacos de milho de sequeiro usando 30% a menos de fertilizante então esses dados eram importantes porque eram os primeiros dados que a gente tinha de que o plantio direto ele colaborava para o aumento da produtividade e que poderia ser inclusive uma maneira de economizar fertilizantes e essa aqui era a semeadora da semiato que se tornou um grande sucesso porque era muito difícil na época cortar essa palhada toda como vocês estão vendo aqui uma palhada de aveia uma palhada generosa e as máquinas de convencional não conseguiam fazer uma boa semeadora semeadura num ambiente como esse então essa máquina aqui ela se tornou uma referência do plantio direto brasileiro e ela fazia então o que nós já chamamos quase de uma semeadura invisível então se vocês guardaram bem na sua mente aquele plantio direto inicial que se revolvia completamente a linha de semeadura e agora a gente observa essa máquina brasileira e gaúcha fazendo plantio direto a gente vê que é totalmente diferente e aí nós temos a implantação com sucesso de uma lavoura de plantio direto nos moldes que hoje nós consideramos o padrão de qualidade brasileiro de fazer plantio direto então essas imagens são cedidas pelo de seu gássen e a gente vê que há uma equidistância de plantas e uma emergência perfeita mesmo com praticamente sem perceber o revolvimento na linha então isso foi uma quebra de paradigma muito importante na implantação e aí nós temos outras coisas que foram evoluindo plantio direto em campo nativo então se desseca um campo nativo e se faz o plantio direto sem revolvimento então isso passou a ser feito é feito até hoje nessa área do pampa gaúcho e em muitas áreas aí que não tinham tradição de agricultura que eram campos nativos destinados à pecuária e que foram convertidos para agricultura sem nenhum preparo eu tenho amigos aí produtores em Rio Pardo que contam que como muito essa expansão da soja ocorreu anos mais tarde né então o pessoal não teve aquela fase de 20 anos de convencional 25 anos eles já migraram do campo nativo para o plantio direto sem revolvimento de solo e aí nós já temos sistemas com rotação de culturas e na época realmente o solo coberto por palha e o docel vegetativo já já protegendo o solo então este solo aqui ele fica permanentemente coberto que seria o segundo mandamento do sistema plantio direto mínimo revolvimento permanente cobertura do solo por resíduos vegetais mortos ou por docel vegetativo de plantas vivos e aí nós temos várias imagens do plantio direto brasileiro que mais chamava atenção era essa manutenção do solo protegido aqui com a veia se notou que principalmente as perdizes e a fauna do solo fauna começava a ficar mais frequente eu gosto muito desse estudo aqui foi feito um estudo que a perdiz para se alimentar ela tinha um deslocamento muito menor em área de plantio direto que de inconvencional então começou a aparecer mais perdiz até que os caçadores também apareceram junto com ela bom mas então o plantio direto se tornou uma realidade na América do Sul começou os trabalhos com plantas de cobertura de solo a aveia foi muito importante aqui no sul do Brasil para ser a principal cultura de cobertura e o conceito de planta e cole o cole e planta melhor então aqui a colhedora está colhendo e já a próxima semeadora implantando a próxima cultura sem deixar que esse resíduo se decomponha então esse conceito de cole e planta imediatamente tinha uma pessoal brincava assim olha o agricultor depois que ele termina de colher ele tem um tempo para implantar a próxima cultura esse tempo são algumas horas para evitar a proliferação de ervas daninhas e para poder sempre estar com o solo protegido plantio direto representa 96% de controle de erosão 66% de economia de combustível menos menos carbono sendo emitido por ar maior qualidade da água pela proteção do solo e maior atividade biológica e também pela maior infiltração de água no solo então então alguém pode dizer eu não consigo ver esses benefícios ou alguém pode dizer eu não quero escutar isso mas o plantio direto embora as resistências se tornou o principal sistema brasileiro e aqui eu mostro uma imagem de cruz alta de uma propriedade de uma família de amigos família Arns o amigo Alfred Arns e Bruno Arns e eles fazendo aqui um sistema que eles adaptaram com molas de caminhão para pressionar essa palha e poder cortar isso aqui é resíduos de ervilhaca e o milho sendo plantado semeado nesse sistema aqui é a crotalária sendo rolada lá em cruz alta a ideia aqui é rolar essa crotalária e plantar trigo e manter o solo permanentemente coberto bom eu não vou não vou continuar mais porque já já chegamos a um ponto interessante eu vou parar aqui o compartilhamento deixa eu ver como é que eu faço isso opa é acabei me me enrolando aqui deixa eu ver uma coisa aqui mas de toda forma o que eu teria para hoje à noite para apresentar para vocês seria isso eu pergunto se vocês têm alguma pergunta deixa eu voltar aqui agora sim agora me organizei aqui pergunto para vocês se se tem alguma pergunta em em não havendo essa aula eu vou disponibilizar para vocês e nós vamos continuar então semana que vem então eu vou fazer um esforço para que a gente tenha duas aulas semana que vem uma que eu vou complementar o sistema plantio direto e a segunda vai ser com o consultor aí falando sobre o centro-oeste é bem interessante o sistema plantio direto no centro-oeste porque a velocidade de decomposição dos resíduos no centro-oeste pode ser até duas vezes superior aqui do sul então uma das dificuldades no centro-oeste é conseguir manter o solo protegido coisa que aqui no sul a gente consegue porque a velocidade de decomposição dos resíduos ela é mais lenta e lá no centro-oeste dadas as condições de temperatura luminosidade e umidade a decomposição é muito rara mas desejo a todos uma ótima noite agradeço muito a presença e parabéns aos colorados aí pela vitória né mas eu acho que então foi uma rodada dos gaúchos com vitória em cima dos cariocas não é muito normal isso mas foi o que tivemos essa semana uma boa noite a todos obrigado pela presença boa noite professor tchau professor obrigado obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.